Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Como todos sabem, não haverá reviravolta e nem mudança na indicação da fazendeira Bia. Ela não mudou seu voto e ela vai indicar Chaim pra roça. Já a mais votada da casa será a Petla, que na puxada da baia, Thomas deve ser puxado. Uma triste notícia no começo da noite desta segunda-feira, em um acidente que aconteceu em a fazenda quando os peões estavam em uma atividade de montaria em um touro mecânico. Onde nesta atividade, Débora ficou o maior tempo no touro mecânico onde ela ganhou a disputa. Isso mesmo, ela ganhou a atividade. Débora chamou Bia, Tiago e Lucas para um jantar que ela ganhou. O motivo por ela ter chamado eles, porque eles acertaram as apostas e ganharam mais pontos e tinha que escolher eles. Porém, em um momento onde Tiago se acedentou, ele estava em cima do touro mecânico. Em um momento, ele bateu com a cabeça no chifre do touro mecânico. Ele se jogou no chão e teve de ser socorrido pelos peões. Na sequência, as câmeras foram cortadas. Apesar do susto, o acidente não foi grave. E na sequência, Tiago se recuperou bem. Em uma das imagens, ele aparece colocando gelo na testa. Está tudo bem com ele, não aconteceu nada de grave. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.